Um motorista ficou ferido depois que um carro apresentou um problema no sistema de freios. Desceu uma rua desgovernada e bateu contra uma parede. Olha só, olha o estrago. O caso foi registrado na noite dessa segunda-feira no bairro Matinha, em Manhuaçu. O sargento Auxilei Dutra, ele atendeu a sua ocorrência. Ele vai contar o que aconteceu aí. Quando chegamos ao local ali no bairro Matinha, na rua 13 de Maio, verificamos que um veículo que teria descido a rua 13 de Maio, um morro íngreme, e colidido com um impacto considerado violentamente contra uma parede de uma residência. Chegamos ali, justamente com a equipe do SAMU também, que nos apoiou. Quando todo o veículo estava com parte do seu corpo projetada sobre o capu do veículo, o parabéns teria arrancado. Encontramos ele consciente, com fratura completa fechada na perna esquerda, teria uma fratura nasal, diversas correações pelo corpo, corte no braço direito. Ele estava consciente, a gente mobilizou ele, fizemos os tratamentos devidos e conduzimos ao hospital. Que estrago, né? Ainda bem que sobreviveu, né? Desce o morro, o carro perde o controle. A pancada, o que que ficou? O que que virou do carro lá, né? Nossa, Deus, arrebentou todo o rapaz aí. Melhoras pra ele, né?